Queremos que a partir do dia 1º de janeiro de 93, possa continuar participando em parceria com a organização municipal. Para isso, precisamos levar à Prefeitura Municipal de Dieta, o nosso companheiro Edival Pérez, para dar continuidade às obras de Moacir e com certeza às obras que são feitiadas pelo povo de Dieta. O companheiro Edival Pérez mostrou, como vice-prefeito, que é um homem leal ao Prefeito Moacir. E, portanto, queremos levá-la à Prefeitura Municipal. Deveu a foto que esse povo de Dieta colocou o Moacir para representá-los a partir de 1º de janeiro de 89. Que esse povo de Dieta lhe colocou no Palácio para governar o Estado a partir de 15 de março de 91. Queremos também que esse mesmo povo coloque a partir do que aprenda a todas as eleições para a Prefeitura do Dieta, o nosso companheiro Edival Pérez. Governos que estão sendo assinados, o governo do Estado assina, dois são da Secretaria de Transportes, um de titular, o doutor José Eugênio Meira. Primeiro, o calçamento de ruas do bairro Alvarado, de valor de 70 milhões de brusões. Segundo, o assaltamento do acesso a Alto Pongal, de valor de 274.389.760. Um outro agora.